Olá, gente! Hoje eu vim passar para vocês algumas informações sobre os códigos lucrativos. Sei que tem muita gente aí se questionando como funciona, se vale a pena, se você realmente vai fazer uma renda extra com esses códigos lucrativos. Então, fique comigo até o final do vídeo que eu vou te passar tudo, toda a verdade que você precisa saber antes de adquirir esse aplicativo. E já de início quero te passar que caso queira já adquirir o Códigos Lucrativos, o site oficial está aqui abaixo na descrição do vídeo, fixado no primeiro comentário. Te passo essa informação porque tem muita gente aí má-intencionada no mercado que quer clonar os seus dados, quer roubar o seu dinheiro. Então, coloca em sites fraudulentos, coisas que você nem vai receber, tá? Então, muito cuidado e para te ajudar, então, eu deixei o site oficial aqui abaixo. Então, o que é os códigos lucrativos? Códigos lucrativos é um aplicativo onde você vai gerar códigos, como o próprio nome diz, tá? Esses códigos, eles são gerados através de uma inteligência artificial, tá? Essa inteligência artificial, ela gera esses códigos e tem uma parceria com grandes empresas do mercado. Mercado Livre, Shopee, Americanas, entre outras, tá? Então, automaticamente, quando você gera esses códigos, ele já é vendido. Então, você já recebe esse valor, esse montante dentro do aplicativo. É só gerar os códigos. Então, você precisa se dedicar diariamente 15, 20 minutos ao dia para gerar esses códigos. Até porque, no final do dia, eles podem expirar. Então, é diariamente que você tem que gerar códigos para estar fazendo, então, esse dinheirinho extra que você tanto necessita, que tanto você deseja. Depois de um tempo acumulado ali de códigos gerados, você vai ter um montante de valor no aplicativo que você vai estar fazendo saque via Pix. Então, ele é tudo muito explicativo, é bem descomplicado. Esse aplicativo serve tanto para iOS quanto para Android. Então, não tem problema e é muito fácil de utilizar e fazer seu cadastro. Então, não tem segredo. Você ainda tem uma garantia de 7 dias, caso você achou que não é para você esses códigos lucrativos. Então, você pode ter seu dinheiro de volta se você não gostar do aplicativo. E, gente, esse aplicativo é para renda extra, tá? Não é para você enriquecer. Então, não acha aí que você vai ficar o dia todo gerando código e você vai ficar rico. Não, não funciona assim. É um aplicativo realmente para te ajudar como renda extra, tá? Para você, aí, daqui a pouco, guardar um dinheiro, para você viajar, para você fazer qualquer coisa que você tenha interesse. Trocar de celular, ajudar seus filhos, pagar um curso. Então, é isso, tá? Realmente é uma renda extra que vai te ajudar mensalmente. Ou você pode estar tirando aí R$ 700, R$ 800, R$ 900 ao mês, se se dedicar da forma correta. Certo? Eu espero ter te ajudado com mais informações sobre os códigos lucrativos. E se você tiver alguma dúvida, deixe sua mensagem aqui abaixo que eu vou te responder. Certo? Até mais!